Estamos no segundo bloco falando de hipertensão arterial com a doutora Monique. Doutora, quais são os sinais e sintomas que a mãe e o pai tem que ficar de alerta com a criança dentro de casa? Olha, o principal sintoma que ela vai reclamar é dor de cabeça. A criança, ela começa a reclamar constantemente de dor de cabeça em todos os horários do dia, então, indiferente de atividade física, de ter usado um tablet, de ter ficado muito tempo em tela, ela pode evoluir para a tontura, para ter episódios de vômito pelo excesso de dor de cabeça. Vai ser o principal sintoma que ela vai falar assim, mãe, está doendo. Olha só, fantástico hoje o programa. Doutora, em uma emergência de uma criança hipertensa, o que eu faço? Tem algum macetinho e já leva direto para o hospital? O que a gente pode fazer dentro de casa, doutora? Olha, o ideal, a criança começou a se queixar de algum desses sintomas que eu comentei, levar até o pediatra ou a emergência pediátrica do hospital para ser avaliada a pressão dessa criança. Aqueles manguitos que a gente tem para a pressão digital, eles não são adequados para a criança, eles não se adequam. Então, cada criança tem na sua faixa etária, para o tamanho do seu braço, um manguito que deve ser usado. Então, isso é só profissional de saúde que acaba tendo. Então, é ou no pediatra, ou no cardiologista pediátrico, ou na emergência para ser avaliado. Detectou, olha, tem a pressão alta, então essa criança vai ser medicada e vai ser investigada. Se a primeira causa é a pressão, ou se ela está vindo secundária, uma doença renal, uma doença do coração, um tumor, por exemplo, pode causar também. E que idade que começa a gente a ferir a pressão, doutora? A partir de que idade? Olha, todas as crianças têm que ter a sua pressão medida, obrigatoriamente, a partir dos três anos, sempre. Olha só. E antes, para crianças que estão internadas ou que estão fazendo algum tratamento, acompanhamento, também tem que ser a pressão a ferida. Doutora, e o tratamento de uma criança hipertensa, como que é? A primeira coisa sempre é a alteração dietética, porque isso realmente ajuda os alimentos que são muito ricos em sódio, vai ajudar a subir a pressão. A atividade física também já é comprovada, que ela baixa a pressão, tanto de adultos quanto de crianças. E a gente tem hipertensivos, que a gente manda ou manipular em xarope, para ficar mais fácil, para as crianças que são bebezinhos que têm que tomar, e os maiorzinhos a gente consegue administrar comprimidos mesmo. E doutora, tem pura hipertensão arterial infantil? Dependendo da causa, por exemplo, se ela for secundária, uma coarquitação de aorta, corrigindo-se a coarquitação de aorta, sim, ela vai ter cura. Agora, uma hipertensão primária, ela não vai ter cura, ela vai ter acompanhamento igual ao do adulto. Até mesmo porque uma pressão descontrolada vai levar essa criança a ter um infarto precoce, um derrame, que é o AV, precoce, então a gente não quer isso numa criança. E dá para a gente, assim, a criança levar para o resto da vida com tratamento, com qualidade de vida, né? Qualidade de vida tranquilamente, sem nenhuma sequela. Isso daí é fantástico. Hoje o programa foi muito interessante para mim, para você que está aí atrás, aí, vendo nós. Muito obrigado hoje por estar brilhantando o nosso programa. Fiquei muito feliz da senhora falar um tema tão importante, viu? E gostaria que a senhora deixasse uma dica para a população de Três Lagoas e região. Olha, papais e mamães que estão me assistindo, por favor, lembrem que criança também fica doente, então a criança também precisa de um check-up cardiológico. O ideal é que seja feito anualmente. Existem exames que a gente consegue avaliar essa criança, tanto de laboratório, quanto o ecocardiograma, tanto o fetal, quanto o infantil, que a gente pode dar uma qualidade de vida para essa criança perfeita. Vai levar uma vida tranquila. Doutora Monique Vital, muito obrigado e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho